A Kit for Baby tem lojas em Moema, na Avenida Rebouças e aqui na Alcântara Machado eles estão fazendo um saudão fantástico. Você vai chegar aqui e vai ter descontos nos berços, nas cômodas, nos armários de até quanto, Ana? 50%. 50%, até 50%. E às vezes peças únicas, então você tem que vir correndo pra cá e aproveitar. Peça única aqui, ó, em pátina. Pátina palha, armário Califórnia com maleiro. Quanto é que custa o preço normal? O preço normal dele é 2 mil reais. Quanto você vai fazer? Nós estamos fazendo por 1.600. Em quantas vezes? Em até 6 vezes. Olha, tem que vir correndo pra cá. O quanto era Machado? 2.940. Telefone? 6692-9505. E o atendimento nota 10, vem.